No dia-a-dia, há gestos que fazem toda a diferença. Antes de pôr a louça na máquina de lavar, limpe-a com um papel em vez de passar por água. Certifique-se que a máquina está cheia antes de lavar. A Vulcano apresenta-lhe um novo esquentador Sensor Connect. Agora, na compra de um esquentador da gama Sensor, habilita-se a ganhar uma coluna de hidromassagem. Vulcano. Soluções de água quente.